Música Essa é uma velha história de uma flor em beijão Que conhecerá o amor, uma noite fria de outono As flores caindo no chão, da estação que não tem bom E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o pôr E diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor da tinta do jazim E a única que suporta, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do amor Pra longe de mais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembração de um antigo amor Onde a mãe está doido Eu durmo e a flor sorrindo Essa é uma velha história de uma flor em beijão Quem conhecerá o amor, uma noite fria de outono E as flores caídas no chão, da estação que não tem bom E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o pôr E diz que o frio é uma fase ruim, ela é a flor da tinta do jazim E a única que suporta, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do amor Pra longe de mais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembração de um antigo amor Onde a mãe é seu tão lindo Eu durmo e a flor sorrindo